A comemoração dos 50 anos da Faculdade de Engenharia de Alimentos, a FEA, reuniu especialistas para relembrar a história do curso e também o futuro da profissão no Brasil. O reitor da Unicamp, que também é engenheiro de alimentos e se formou na FEA em 1975, participou da discussão contando um pouco da consolidação do Instituto. Eu sou filho da FEA, foi aqui que eu me formei e tive a oportunidade de acompanhar todo esse tempo de engenharia de alimentos no Brasil e no mundo. Portanto, um prazer enorme contar como que rapidamente uma ideia como a engenharia de alimentos se transformou em um profissional extremamente relevante para o país e que levou a indústria de alimentos no Brasil a não dever nada a nenhum país do mundo hoje. A Faculdade de Engenharia de Alimentos nasceu após a criação do ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, em 1962, resultado da separação de uma sessão do Instituto Agronômico de Campinas sob o comando do professor André Tozelo, da Unicamp. O atual diretor do curso, Antônio Meirelles, fez um balanço das principais conquistas ao longo de todos esses anos. Uma grande parte da geração de engenheiros de alimentos que hoje estão envolvidos nas indústrias, nos institutos de pesquisa e grande parte dessas mais de 70 faculdades e universidades que têm o curso que tiveram origem nessa faculdade aqui. Então, acho que esse é o primeiro grande resultado, que é ter espalhado o conhecimento em ciência, tecnologia e engenharia de alimentos pelo Brasil inteiro. A indústria de alimentos no Brasil tem uma força muito grande e grande parte dessa força é devida aos profissionais que se formaram e que tiveram origem aqui também. Então, acho que essa é uma outra grande conquista. A FEA também gerou muita ciência e tecnologia, então tivemos no passado a história dos derivados de soja, logo no início do grande crescimento da produção de soja no Brasil, e a FEA teve uma participação importante nisso. Daniel Gonzaga, da empresa Natura, participou da mesa como representante da indústria. Ex-aluno da FEA, ele conta que dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa existem cerca de 50 colaboradores, e também a origem das principais pesquisas. Ingredientes naturais têm um potencial enorme, a biodiversidade brasileira é riquíssima e tem muita coisa não conhecida. Então, é ali que a gente busca a inspiração para desenvolver novos ingredientes, novos ativos e produtos diferenciados, não só para o mercado brasileiro, mas para o mercado mundial. Quanto ao futuro da profissão, o diretor da faculdade destaca. A preocupação de vincular a produção de alimentos, a industrialização de alimentos com a questão da saúde, com a questão do bem-estar, com necessidades alimentícias específicas. A gente sabe que os alimentos hoje são coisas muito associadas à manutenção da saúde, a gente pode ter uma atitude nisso e o contexto também da indústria de alimentos no Brasil tende a mudar. Música Música Música